Juju O sol do amor de manhã Dos namorados Juju Ou nos Brasis Somos constantes, tudo nos une Que coisa rara O amor nada nos separa Seja em Paris Ou nos Brasis Menos distantes Somos constantes Tudo nos une Que coisa rara O amor nada nos separa Juju Juju O que é? Meu balanganda Aqui estou eu Aí estás tu Minha Juju Meu balanganda Nós dois Depois O sol do amor que manhãs De braços todos Dos namorados Juju Juju Balanganda Juju 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 A CIDADE NO BRASIL